olá amigos eu tô aqui hoje pra falar com você de uma medicina fantástica muito pedida nesse canal inclusive é a medicina do avestruz da ema do emu e da réa bem olha só dá um like nesse vídeo para dar uma força para esse canal certo se inscreve se você ainda não se inscreveu clica no sininho para receber sempre as notificações quando entra um vídeo novo você vai ser notificado você vai saber certo e manda esse vídeo do seu amigo avestruz porque ele vai ficar maravilhado com a medicina dele olha os avestruz eles são do continente africano já o emu ea a ema eles são australianos a réa ela é do continente americano da américa do sul então eles são parecidos tá mas eles têm suas diferenças mas assim é a mesma medicina para todos esses animais as diferenças são mínimas tá às vezes uma coisa ou outra de estrutura de tamanho entende mas a medicina é absolutamente a mesma por exemplo o avestruz ele tem dois dedos lá nas patinhas dele a ema ela tem três dedos essa é uma das diferenças depois do tamanho a cor da plumagem isso diferencia mas o resto gente todas as características ó y liter aqui dentro dessa medicina essas são as maiores aves viventes do planeta é uma ave que perdeu a capacidade de voar dá pra acreditar nisso que um dia sabe desse tamanho voava no céu mas sabe porque que ela perdeu a capacidade de voar a gente nem pode dizer assim que ela perdeu a capacidade de voar ela escolheu a terra ela escolheu desenvolver habilidades no chão e pra te falar a verdade ela se tornou a maior ave corredora de todo o planeta terra é isso mesmo então essa é uma ave corredora com pernas fortes com músculos fortes isso mostra a capacidade de uma ave de se aterrar então ela é uma ave sim ela tem o elemento ar ela tem as penas entende inspiração fé ela tem um ótimo raciocínio mas ela consegue aterrar os seus sonhos ela não sai viajando voando por aí ela está conectada com o chão com a realização com a manifestação com a sobrevivência então por exemplo você que está precisando manifestar um sonho essa é uma ave maravilhosa poderosa para te ajudar nesse repuxo de algo que está aqui no nível da mente mais ar mais pássaro mais aéreo e um manifestar trazer para a terra o seu sonho seu propósito ela pode chegar até dois metros e meio de altura principalmente os avestruzes tem um longo pescoço sem penas patas vigorosos e musculosos esta ave corredora sensacional precisa ter essas pernas para garantir seu escape sua fuga a sua sobrevivência ela pode chegar até 65 km por hora então ela não corre pouco não ela corre e corre muito ela tem também uma visão muito apurada a visão dela e a capacidade de correr são duas armas secretas muito importantes para sua sobrevivência então você faz parte desse totem tem que prestar atenção na sua visão diferenciada da vida e na sua velocidade na capacidade que você tem de pensar uma coisa e manifestar se tem uma velocidade grande nisso dentro de você também uma velocidade de entendimento uma velocidade rápida para alcançar seus objetivos tudo isso você precisa enxergar em você você pessoa destruz pessoa ema pessoa réa pessoa emo esses animais comem ervas frutos insetos sementes invertebrados répteis e até pedras o animal que come tudo isso e come até pedra exatamente essa é uma força capaz de digerir qualquer coisa não é à toa que a gente tem aquele termo estômago de avestruz o que acontece essa força ela consegue digerir qualquer coisa inclusive ela tira benefício das pedras se utilizando das suas propriedades para fazer digestão triturar outras coisas dentro do estômago dela porque ela não tem dente então usa as pedras trituradas lá no seu estômago para ajudar a triturar outras coisas e depois extrai minerais coisas importantes para a vida dela para ela se enriquecer com essas coisas então olha só que força muito inteligente você é uma pessoa avestruz ema emu réa você também tem essa capacidade incrível de digerir qualquer situação que acontece então uma coisa muito indigesta qual para uma pessoa para você você vai lidar com aquilo com diplomacia aliás diplomacia é uma palavra dos avestruzes das emas eles são realmente muito diplomáticos bem você já deve ter visto aquela cena do avestruz enfiar a cabeça no buraco mas isso não passa de um mito na verdade o avestruz aproxima sim várias vezes durante o dia a sua cabeça do chão mas é para que ele possa se orientar pela sua audição para que ele possa ouvir passos dos seus inimigos ou de quem está se aproximando então seu sentido de audição é muito desenvolvido nesse momento e ele também está procurando a umidade do chão para esfriar a sua cabeça já que ele vive num lugar extremamente quente então ele está esfriando a cabeça para pensar melhor para poder ter uma folga e saber o que fazer ter inspiração mas veja ele busca inspiração lá com a mãe terra isso é muito bacana mais uma vez um símbolo de que essa ave não vai sair viajando ela busca auxílio na sua vida prática então toda vez que você tiver em dúvida pessoa avestruz sai desse circuito enlouquecedor do seu pensamento coloca sua cabeça na terra de repente literalmente na terra ou então coloca sua cabeça para pensar nas coisas do cotidiano em dinheiro sobrevivência vida saudável alimentação pense nessas coisas que você vai colocar tudo no lugar de novo isso é essencial para você o resto é bom o resto está mais aí só te torturando então você que tem pensamentos negativos você que tem um fluxo mental que te enlouquece você pode acionar essa força você pode chamar essa força para limpar seus pensamentos tranquilizar seus pensamentos e se aterrar novamente no bem-estar na saúde na felicidade na alegria a mãe terra é um elemento calmante para as pessoas ligadas a esse top palavrinhas da medicina do avestruz e da ema para você sobrevivência adaptabilidade planejamento caráter diplomacia coragem bondade comunidade força aterramento velocidade curiosidade a voz de comando de uma pessoa avestruz ou ema é muito forte ela soa por tempo quase uma milha de distância olha só então quando você falar uma coisa você pessoa avestruz você pessoa ema você está colocando um poder forte nisso dá uma ouvida aqui ó um poderoso som do avestruz e da ema então tem uma uma coisa favorecendo sua voz de comando quando você fala alguma coisa quando você determina alguma coisa você tem um poder oral então preste muita atenção nesse seu poder de manifestação porque você será ouvido a longa distância por outras pessoas tá bom eles têm um bom contato visual seus olhos falam muito são muito transparentes então olhando nos olhos de uma pessoa avestruz nada está oculto ela mostra tudo o que ela é o que ela sente o que ela quer nesse contato visual são sensuais quando querem uma coisa eles podem desenvolver a sua dancinha só fora o só própria forma graciosa de conquistar aquilo que ele quer o avestruz ea ema realmente tem uma dancinha de acasalamento mas isso pode ser é colocado de uma outra forma também você se você é uma pessoa avestruz você faz parte desse totem você pode dançar para atrair as possibilidades não você vai sair dançando lá para a pessoa que você quer arrumar um emprego não é isso não mas lá na sua casa você dança pensando que você está atraindo aquele emprego tá isso é um poder mágico do totem do avestruz e da ema que eu tô deixando aqui para você o segredinho mágico para você fazer secretamente quando você tiver precisando de alguma coisa tá bom e o avestruz ea ema são espíritos nômades viajantes eles ficam no lugar enquanto é interessante quando tem alimento enquanto é favorável depois não é mais favorável tchau até logo e aí eles já vão partir para um outro território para uma nova história eles não tem medo de se desapegar essa é uma força que não tem nenhum medo de seguir em frente na verdade o lema dele é sempre em frente então uma dica para você que faz parte do totem do avestruz só permaneça nos lugares que te favorecem de alguma coisa ou que te suprem te nutrem de alguma maneira se não está te favorecendo se não está te nutrindo tchau não tenha medo de se desapegar o caminho é sempre em frente lembre-se disso o avestruz macho é um pai muito mais muito dedicado mesmo ele é uma figura paterna forte e marcante é o pai que ele choca os ovos do avestruz ele fica no ninho e fica muito tempo e depois que eclodem os ovinhos que nascem os filhotes ele fica ainda mais seis meses acompanhando esses avestruzes até que eles possam ser totalmente aptos para sobreviverem sozinhos essa é uma força muito conectada com a criança interior se se move pela curiosidade ele pode roubar coisas coloridas e brilhantes e eles são cativantes e muito sensuais o avestruz é um símbolo solar e o ovo também é um símbolo nesse caso desse toque que está conectado ao céu muitas lendas aborígenes dizem que o ovo do avestruz veio para iluminar o todo mundo que tem o poder do sol com ele é um símbolo de renascimento então se você sonhou aí ou ficou vendo nas suas visualizações um ovo de avestruz é um símbolo então de iluminação e de renascimento se você está sonhando com o avestruz olha não deixa sua vida prática se estagnar não se você está montando no avestruz no seu sonho significa que mudanças estão chegando para você e que você tem a força necessária para conseguir fazer essa mudança e seguir em frente diante de alguma situação esse é um animal de poder que devolve o espírito aventureiro de volta para a gente e também a direção se a gente estivesse sentindo-se meio perdido esse animal de poder não permite que você se aprisione com nada na sua vida de uma vida desfavorável por exemplo e não quer saber disso e ele não gosta de estagnação de coisa que não vai pra frente que tá sempre igual que nunca tem nenhuma modificação isso não agrada nada nada o espírito da emma ou do avestruz a pessoa avestruz é um guerreiro desenvolvem seus trabalhos com muita excelência sabem se curar se alinhar sabem ser imponentes quando eles querem por a vontade deles sabem ser vistas raramente ficam nervosos ou perdem a calma ou controle estão sempre no tempo certo e na hora certa conseguem digerir os conhecimentos conseguem digerir situações e coisas difíceis tem uma espiritualidade realidade prática encaixada na sua vida onde tudo para eles é sagrado tem uma boa fundação são bem aterrados e espíritos realizadores espero ter honrado o totem da emma e do avestruz e agora a gente vai fazer uma meditação óbvio para gente viver os poderes dessa força animal e daqui a pouquinho a gente volta a meditação do avestruz o e da emma e comece inspirando e soltando o ar vigorosamente pelas narinas e mais uma vez e aí e inspirando e soltando e mais uma vez e soltando o ar e continue respirando assim por mais um tempo coloque a mão sobre o seu coração e repita internamente eu evoco o espírito do avestruz e da emma e eu evoco o espírito do avestruz e da emma e eu evoco o espírito do avestruz e da emma e imediatamente é uma dessas duas aves irá se manifestar para você com o avestruz o avestruz o avestruz o avestruz e uma das maiores aves viventes do continente africano e a emma do continente americano e australiano do avestruz e e agora E muito lúdica. Você olha para essa ave magnífica e sente a sua força. E a força do avestruz traz uma energia mãe, terra, que nos acalma. Deixe-se amansar e acalmar sobre o efeito do olhar do avestruz e da emo. Seu espírito começa a se carregar de autocontrole, de energia de caráter, coragem, bondade. E começa a sentir a sua força abaixando, sendo puxada para a terra como um imã. É a energia de aterramento desta ave. Ela vai trazendo muita força para as pernas, que é a sua parte mais desenvolvida e musculosa. Porque esta é uma ave corredora, que escolheu perder a sua capacidade de voar para se adaptar ao solo e ganhar muita vantagem com isso. Então, você e essa ave começam a se misturar. A se fundir. A se fundir. E, de repente, você está dentro dele. Olhe através dos seus olhos. Mova-se, sentindo essa força de atração entre a terra e os seus pés e as suas pernas poderosas. A sua voz, experimente utilizada. É uma voz de comando forte, que soa e ecoa como um tambor no ambiente que você está, alcançando mais de uma milha de distância. Então, agora, você deve pensar nas coisas que você precisa pôr para andar na sua vida. Que você precisa comandar, de acordo com as suas regras e com o seu querer. Comande alto com a voz desta ave agora. Espalhe a sua intenção com poder sobre a terra. Você será ouvido a mais de uma milha de distância por aqueles que precisam receber este comando. Experimente agora, utilizar-se do poder das suas pernas. E corra, velozmente, colocando a meta lá na sua frente, dos seus objetivos pessoais. Desperte essa velocidade e foco para atingir os seus objetivos de vida, junto com a energia desta grande ave. Excelente! Agora, você vai colocar a sua cabeça próximo ao chão. Nessa proximidade, sinta a terra exercendo uma atração para o topo da sua cabeça, como um ímã. E deixe-se ceder. Encoste a sua cabeça ao chão. E sinta o frescor da terra. Por mais que você esteja num lugar quente, a terra sempre te trará o conforto. A umidade que você precisa. Para você esfriar os seus pensamentos. Esfriar a sua cabeça. Sinta. Perceba também os seus ouvidos muito aguçados. Você consegue ouvir através do chão passos, aproximações. Se oriente um pouco. Seus sentidos estão muito abertos. E você pode localizar inimigos. E aproximações agradáveis. Utilize bem esse dom. E experimente um pouco agora. Imagine aquele ímã, aquela força de atração, agora exercendo-se sobre a sua cabeça e os seus pensamentos. Que começam a se dispersar para a Mãe Terra. E ela processa aquilo que é apenas uma preocupação. E aquilo que são realmente objetivos importantes. Com as preocupações, ela irá transmutar. Com seus reais objetivos, ela irá colocar para andar essa energia. Para atrair sincronicidades perfeitas. E então você irá perceber o poder da Mãe Terra e de sua colaboração. Não é necessário preocupar-se. E sim reafirmar a sua aliança de prosperidade com a Terra. Tudo que você plantar nela irá nascer. Então descarregue os problemas. E nutra as suas sementes. Apenas aquilo que você quer que cresça e se desenvolva. Separando o joio do trigo. Agora que você descarregou essa energia excessiva mental na Terra. Provavelmente você está se sentindo até mais alto. E mais fresco nos seus pensamentos. E mais fresco nos seus pensamentos. Então... Chegou o momento de regressarmos. Se você faz parte do tótem do avestruz ou da Ema. Você vai continuar conectado à energia dele. Se você está apenas visitando essa energia. Essa medicina. Para receber os benefícios. Agora você vai se desconectar. E voltar a ser você mesmo. Agradeça ao espírito desta grande ave. Por todos esses entendimentos. Atendimentos. Toda essa ajuda especial. Ele diz que você pode sempre retornar quando precisar descarregar o excesso de energia mental. E focalizar nos seus objetivos e sonhos outra vez. Venha retornando para a sua consciência normal. Até sentir que você está repousando no seu eu sou. No seu aqui e agora. No seu eu. No seu tempo presente. Completamente renovado por essa experiência. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Gostou da meditação do avestruz? Gostou da Ema? Que bom! Eu fico muito feliz! E aí eu falo pra você não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho pra receber as notificações, de mandar esse vídeo pro seu amigo avestruz, que eu tenho certeza que ele vai gostar muito, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Até lá!